Eu sou a Neuza Aparecida, sou merendeira da escola, 17 anos, que eu estou aqui nesta cozinha fazendo e berenda para as crianças. Hoje a gente fez carne moída com quiabo, fica maravilhoso, as crianças adoram. Tempero a gente usou alho, cebola, orégano e a gente deixou de usar extrato de tomate. A pessoa usa tempero esterilizado, a gente faz o próprio molho de tomate, um feijãozinho com as crianças, temos arroz branco, para a gente servir agora mesmo com as crianças, e falada de tomate com alface. E vamos temperar daqui a pouquinho, porque tem que temperar na hora para não murchar. E vamos lá. E vamos lá.